Olá, amoras da minha vida! Bora começar mais um vlog. Hoje bem diferente por aqui, viu? Vamos faxinar esse escritório, gente. Hoje é domingo, pra quem não sabe, obviamente vocês não sabem, né? Porque depende do dia que eu vou liberar o vídeo, mas hoje é domingo por aqui. Acordei às 5 da manhã, sim, gente. 5 horas da manhã pra poder gravar vídeo pra vocês. Tô aqui, ó, até com a softbox. Gravei muitos vídeos, reels, lá pro Instagram, né? Se você não me segue, segue lá. Vou deixar aqui pra vocês, arroba Tamara Geisa. E também se inscreve aqui no canal, se você não é inscrita, viu? Tem vídeo aqui toda semana, domingo, terça e quinta. Estamos com esses 3 dias novos, é o meio-dia. Então, acordei super cedo, fiz uma geral... Gente, ainda tá faltando tempo no meu escritório, tá? Faltam umas luminárias aqui, falta o retoque na tinta, não reparem. Mas bora lá, vou organizar esse escritório, gente. Acordei cedo, como eu disse. Gravei vários vídeos e olha a zona, né? A bagunça, na verdade. Depois das gravações, ó, sapato espalhado aqui. Eu gravei, gente, um vídeo também de como usar lenços. Se estiver já no canal, vou deixar o link aqui, senão vai entrar em breve várias formas de usar lenço. E aí, hoje eu vou compartilhar com vocês como que é essa geral no pós-gravação. Vou pegar o tripé e colocar vocês aqui no cantinho. Vou organizar tudo e aí vocês vêm comigo me acompanhar. Primeiramente, ó, eu vou organizar todas essas roupas, ó. Tirei muita roupa, tá vendo? Do closet, trouxe pra cá pra poder ir trocando os looks, né? Nos vídeos. E aí, vou guardar tudo. Depois a gente vai passar pra essa faxina de chão e tudo mais. Bora lá que vocês vão acompanhar comigo, fazer minha companhia. Muita roupa aqui é a do closet, que eu tenho que descer pra lá. Mas eu vou ir pendurando tudo aqui mesmo por enquanto, só pra poder tirar essa bagunça da mesa. E aí, depois a gente faz a limpeza. Música Música Hello sunshine, hello happy. It feels good, good to be here. Waking up in a positive place. Deu pra perceber que é muita bagunça, né gente? Eu fico até meio perdida, deu pra ver, né? O que é que eu fiz? Pendurei as roupas principais, aquelas que tá na cadeira ali é pra eu descer. Essas coisas aqui que tá tudo em cima da mesa, eu vou tirar tudo e vou colocar realmente no chão. Eu queria guardar tudo no lugar primeiro, antes de começar a limpar, mas eu prefiro, sabe? Vou tirar tudo daqui, colocar ali no chão, que aí eu já começo a limpar. Eu sempre pego um paninho assim, molhadinho e veja, eu tô usando esse daqui de limão, que é super cheiroso, dicas de dona de casa. E aí, ó, eu vou limpar ali atrás o cantinho do café, que é o que mais suja, onde a gente faz café. Inclusive, a minha nova decoração, eu trouxe pra cá esse cantinho do café. Ela ficava lá na sala de casa e aí eu subi com ele, né? Coloquei aqui e coloquei umas capas fuzas ali também. Acho que ficou bem legal, depois eu vou filmar pra vocês de pertinho, pra vocês verem. Mas eu vou limpar ali o cantinho, limpar o outro lado e ir compartilhando com vocês. Olá, sunshine, olá, happy. It feels good, good to be here. Waking up in a positive place. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Gente, eu tenho vários cadernos, né? Deu pra perceber a quantidade de cadernos que a pessoa tem espalhada aqui na mesa. E aí, cada caderno, geralmente, eu anoto uma coisa. Tipo assim, ah, vídeos que eu vou gravar, essas coisas todas. Esse daqui fica do lado do meu computador com as coisas que eu tenho que fazer no dia, tá vendo? E aí, ó, de rosa, eu vou riscando aqui tudo que eu já fiz. Então, ó, eu tinha que gravar os Reels da semana. Eu acabei de gravar. Aí, arrumar o escritório e gravar o vlog junto com as meninas. Que são vocês. Esse que eu estou gravando agora. É uma ideia que eu tive, né? De estar compartilhando com vocês. E aí, ó lá, eu vou riscando tudo que eu tenho pra fazer. Ainda tem que fazer capa de um vídeo, editar o Wills de Treino que vai pro Instagram hoje. E olhar um negócio de uma viagem também, tá vendo? Então, eu vou anotando tudo. E é assim que vai o nosso dia rendendo. A mesinha de trabalho em si, organizadinha, limpinha, mas... Ainda preciso guardar esses sapatos, essas bolsas, pra poder começar a limpar o chão e dar aquela geral. Tô pensando em organizar a Arara também, gente. Eu não gosto, todo dia tem que organizar ela, né? Não gosto de ver ela bagunçada assim. Mas aqui, ó, de padamelo tem mais sapatos. E agora, bora pôr tudo no lugar. E aí, eu vou ir descendo com esses calçados lá pro closet, os que são de lá. Esses dois vão ficar aqui. É, acho que são esses. Bora guardar lá. Ai, gente, eu gravei um vídeo tão legal que é esse daqui, ó. De como usar a calcinha de biquíni como top. Vai tá lá no meu Instagram, viu? Acessem lá pra vocês verem Nuius. Olha, eu guardo todas as bolsinhas com as alças pra dentro. Aprendi com as meninas da Personal Organize. Aí você coloca as alcinhas assim. E elas ficam, ó, bonitinhas. Tá vendo? Todas durinhas. Aí eu coloco todas as alcinhas pra dentro pra ficar tudo organizadinho lá no closet. Porque aí eu já desco anos assim. Outra coisa, como que eu sei o que é daqui do escritório, o que é do meu closet. Cabide rosa geralmente são as peças de desapego que eu faço. Então, o que tá no cabide rosa são peças pro bazar. Aí eu vou tirar porque não tem mais nada. Já fizemos essa semana. Aí agora, tudo que é de acrílico é daqui e tudo que é de madeira é do meu closet. Então, é assim que eu separo os cabides e as peças. Gente, uma super dica pra vocês é esse ferro de passar aqui. Meu Deus do céu! Não é um ferro, é um vaporizador, né? Ele é da marca Black & Dect. Olha só. Você coloca água e eu passo todos os looks assim com ele, gente. Melhor aquisição da vida, sério. Compra, envia um muito bom. Não é propaganda. Poderia ser o publi, mas não é. Porque realmente é muito bom. Pronto, ó. Agora eu já vou passar, diga onde você vai, que eu vou barrer pra parte da limpeza, gente. Já vou barrer todo esse chão. Essas coisas que estão aqui, depois eu vou organizar tudo na arara. Mas como eu vou arrastar ela, ela tem rodinha, viu? Uma super dica pra poder arrastar. Aí eu vou arrastar ela daqui pra poder limpar embaixo, depois eu organizo ela. Aí eu vou pegando tudo aqui, colocando pra fora, no cantinho, enredando, pra poder limpar a parte de cá. A sujeira do escritório maior, gente, é cabelo. Porque eu fico trocando de novo, cai demais cabelo no chão, velho. Só que assim, eu vou passar vassoura, depois passo um paninho. Mas só vassoura já resolve quase 100%. Viu que é cabelo demais. Viu que é cabelo demais. Já barri tudo. Agora eu vou passar pano. Eu geralmente passo um pano mais molhado e um mais seco. Não sei se vocês fazem assim também, se todo mundo faz assim. Eu uso esse cheirinho aqui, ó. Coloco só um pouquinho. Como aqui é porcelanato, gente, não precisa, tipo, de muita coisa. Nem pode, né? Ficar passando muita coisa. Aí eu passo só paninho com água mesmo e coloco um cheirinho aqui. Nossa, gente, esse negócio é cheiroso demais, viu? Nossa, muito, muito cheiroso. Muito bom esse daqui, ó. Que meu marido comprou de cuidado e carinho. Perfumes da UAU. Muito cheiroso, não? Bom, eu geralmente já fui limpando e organizando e decorando e não mostrei pra vocês. Mas, ó, eu coloquei essas letrinhas aqui, TG, que eu já tinha. Aí aqui do lado eu coloquei, ó, essas agendinhas. Eu gosto de deixar a rosinha por cima. Assim. Aí aqui coloquei essa caneca, gente. Olha que linda que ela é. É uma caneca. Tá vendo? Escrito fashion. Aí coloquei todos os meus marca-textos nela. Esse daqui eu coloco clips. Aí coloquei aqui, em cima de um recadinho que eu tenho que fazer essa semana. E aí fui decorando mais ou menos assim. Aqui também deixei alguns itens de decoração. E vem cá pra vocês verem o cantinho do café. Como que tá ficando. Aqui, gente, tava num espaço muito largado, sabe? E vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, ó. Lá de cima eu coloquei aquele porta-retrato. Ali um outro porta-retrato que ele é tipo com espelho dentro. Aqui é umas caixinhas do meu esposo de jogos, né? Aí aqui tem mais esses dois porta-retrato. Eu mandei fazer, tá vendo? Esses espelhos. Coloquei dentro do porta-retrato que fica uma gracinha. E aqui eu fiz meu cantinho do café que eu falei com vocês. Que eu trouxe lá da minha sala e coloquei aqui. Olha como que ficou bonitinho. Aí tem outra xícarazinha dessa que fica aqui. Então eu tenho um parzinho porque ela tá lavando, tá? Mas fica tão bonitinho. Aí aqui embaixo eu coloquei uma caixa. É uma caixa mesmo que tava com os documentos dentro. E coloquei esse helicóptero do meu esposo em cima pra decorar. Olha como que ficou bonitinho. Aí lá em cima aqui, ó, eu coloquei uns livrinhos com uma maquininha de costura. Esse é uma luminária lacente que eu ganhei de presente. Uma florzinha que ainda tá faltando arrumar essas fotinhas, organizar. E aqui embaixo eu coloquei também, ó, uns livrinhos. Olha que bonitinho que ficou. Com esse troféu que eu ganhei de um desfile. E aí eu coloquei assim, encostadinho. E é isso. A decoração eu ainda tenho que ir melhorando as coisas aos poucos. Mas já peguei, tipo assim, pelo menos tudo que eu tinha pra poder organizar, sabe? Aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês as gavetas. Eu tinha esse organizador de gaveta, já coloquei. Tá vendo? Do jeito que, né? Dava aqui. E é isso, gente. Minha organização, minha decoração temporária por enquanto está assim. Aos poucos nós vamos melhorando. E agora, ó, só falta organizar esses sapatos. E essa arada ali, deixar tudo bonitinho também. Pronto! Tudo limpinho, cheirosinho, meu chãozinho. Terribor, né? Tudoinho. Agora é só terminar de organizar essa arada. Colocar essas coisas aqui. Limpar esses vidros. Tem vidro embaixo e em cima na arada. E finalizar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.